Ontem no Parigol, uma imagem chamou muito a atenção quando um homem foi levado pela enxurrada e ele acabou saindo do carro pra evitar que ele morresse afogado. A gente encontrou este homem hoje à tarde, a reportagem é exclusiva. A imagem é essa aí, ó. Olha o momento que ele sai do carro desesperado e ele consegue salvar a própria vida nesse momento. Porque se ele fica ali no carro, ele teria sido levado pela correnteza. A reportagem é exclusiva. Enche a tela. Dois carros sendo arrastados pela água e logo em seguida dá pra ver um homem pulando de um dos veículos. Por pouco, a forte enxurrada não o arrasta para dentro de um bueiro. É possível ouvir também os gritos desesperados de um rapaz que fazia filmagem. Olha lá! O cara tá indo junto com o carro! Pai! Senhor! Pai! Pai, olha lá! Senhor! Tá aí, irmão! Deixa quieto! Esquece! Esquece! Senhor! Deixa, irmão! Fica em paz! Fica em paz! Nossa! E a rua virou um verdadeiro rio. Tudo isso aconteceu no conjunto Parigô de Sousa 2, na zona norte de Londrina. A pessoa que, por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não é levada pelas águas, é o entregador Sidney Alves da Silva. Ele passou por momentos de um verdadeiro terror. Quem vê o Sidney trabalhando assim hoje normalmente, não acredita que por pouco ele não perdeu a vida. A surpresa foi grande pra todos. Afinal de contas, não é comum ver um homem e um carro sendo arrastado pela enxurrada, como a gente viu. Aí eu fiquei desesperado porque eu vi a Fiurina descendo, né? Aí eu entrei e pisei no freio. Mas só que na hora que eu pisei, nós já vimos ela descendo. Desceu as duas, uma atrás da outra. Aí uma bateu no poste e a minha ficou... Na hora que eu pulei, eu soltei ela. Ela foi e ficou na frente da igreja e eu pulei na correnteza. Fiquei com medo de descer, que ela descida do Parigô mais pra baixo. Que aí corri a risca até de vida ali, né? Acabar com tudo ali. Fiquei bem com medo mesmo também. Fiquei bem temido a morte mesmo. Achou que ia morrer. Achei! E quem fez o vídeo com o celular foi esse rapaz aí, ó. O Gabriel Ferreira. Ele, ao lado do pai, entraram em desespero ao verem o Sidem sendo arrastado pela água da chuva. Foi aqui que os dois fiurinos foram arrastados, nas proximidades daquele uleirão. Na esquina ali, a gente vê no vídeo, onde o Sidem realmente, por pouco, não perde a vida. O Gabriel e o Elias foram que deram apoio. O Gabriel filmou e o Elias ajudou. Rapaz, me fala uma coisa. A hora que você viu aquela cena, o que passou pela sua cabeça, Gabriel? Nossa, muito desespero. Vinha vindo um galho logo atrás, eu achei que ia atingir ele. Fiquei com muito medo. Eu, antes de ele, o carro ir descendo, eu já vi que o carro estava balançando, eu já comecei a filmar. E aí, a hora que foi ver, o carro já estava descendo lá, junto com o homem. Muito desespero na hora. Qual foi a tua reação na hora? É, que ele desceu junto com o carro. Eu gritei pra ele, falei pra ele deixar, né? Deixa, deixa, porque ele não sabe pra onde vai parar lá pra baixo. Aí, no que ele abriu a porta, eu vi, rapaz, uma situação, um apavoramento ali, porque já precisa fazer enxurrada, leva. E quando a enxurrada desce aqui, quando chove, junta a água lá de cima, é demais. Leva o que tem pela frente. É, eu pensei que era só em São Paulo que dava isso aí, mas em Londrina, nunca imaginei acontecer isso aí. Viveu de novo, hein? Graças a Deus, estamos na luta aí, não pode parar.